Música Senta aí que eu cheguei Se você veio até aqui é que você tá querendo conhecer o banho de verniz A gente já viu várias pessoas fazendo na internet Eu também já tava sedenta de vontade de experimentar E confesso pra vocês que eu experimentei da primeira vez, não deu certo Mas agora, minha senhora, olha o brilho do meu cabelo Pelo amor de Deus, Ave Maria Fala a verdade, gente Eu tô impressionada com esse banho de verniz, gente Dizem que nas morenas dá pra ver muito mais Por quê? O cabelo loiro não tem tanta pigmentação Então ele não brilha muito, né? Pra você ter um cabelo loiro brilhante, você tem que usar um recurso pra funcionar, entendeu? Porque o danado é opaco, tá? Então é uma máscara, gente, que em morena fica aquela coisa espetacular Eu já experimentei aqui na minha cunhada, ela ficou tipo divina O cabelo brilha, parece que é cabelo de Barbie, sabe? E na Loura, eu fiz uma vez, mas agora não deu certo Eu falei, não é possível, será que eu fiz alguma coisa errada, gente? Porque eu tô vendo na internet todo mundo falando Aí procurei as loiras que tentaram a máscara de verniz E falei, quer saber, eu vou tentar de novo Talvez eu não tenha deixado 10 minutos certinho no meu cabelo E aí, gente, eu tentei de novo E olha aqui, olha aqui o meu cabelo Gente do céu, me lembra a época que eu tava desfilando muito Que eu usei um produto da Vela, da Sebastian Que eu colocava no cabelo, assim, ficava parecendo cabelo de boneca E eu tô sentindo no meu cabelo uma delícia cremosa E ele, gente, olha, olha aí, eu expliquei Tá hidratado pra caramba, tá forte, sabe? A sensação que você tem é que tem uma película, assim, ó, no fio Ele fica até mais pesadinho, tá vendo? E, gente, vocês sabem que eu não gosto de chapinha Mas tava falando lá na embalagem que depois que você aplicar o produto Secar o cabelo, é ideal que você passe a chapinha Talvez tenha sido isso que não tenha dado efeito da primeira vez que eu fiz Porque eu sou contra as chapinhas Mas a chapinha sela completamente os fios com esse banho de verniz E o cabelo, gente, fica envernizado mesmo Dá uma olhada no meu fio Eu tô, assim, impressionada com ele, tá? É, eu achei esse produto na Exótica Perfumaria Vou deixar abaixo na descrição do vídeo pra vocês encontrarem a Exótica, tá? E é da Forever List, profissional Que eu já tinha experimentado uma outra máscara deles E eu confesso pra vocês que eu não tava acreditando nesse banho de verniz Mas quando eu ver novidade, eu quero E eu, depois que eu vi na internet tanta menina com cabelo brilhando pra caramba Eu falei, eu quero, eu mereço, eu posso, ó E é claro, né, gente, que você poder ganhar esse brilho todo em casa Sem precisar ir pro salão, é o maior machado, né? Ele, na verdade, é de uso profissional Ou seja, você vai no salão e ele faz esse banho de verniz no seu cabelo pra vocês, tá? Mas eu fiz em casa mesmo, não achei difícil de fazer Apesar da primeira vez não ter dado certo O que eu fiz de diferente que todo mundo tá fazendo aí? Eu misturei esse anti-emborrachamento, também é lá da Exótica Vocês sabem que eu tô viciada nesse produto Já falei pra vocês aí em outros vídeos sobre ele Eu uso ele antes de fazer a excloração no cabelo Então eu levo ele pro salão quando eu vou E também toda máscara que eu faço, eu coloco um pouquinho desse produto Então eu uni esse produto aqui com o banho de verniz Gente, o meu cabelo tá um outro cabelo! E claro, se funcionou pra mim, gente, você que é morena Você tem que correr pra achar essa máscara aqui Vamos ao passo a passo? Então, meninas, usei um medidor de plástico Dizem que você não pode colocar nem as mãos numa máscara Também não pode colocar uma colher de metal Porque desanda todo o processo de nutrição da máscara Então eu apliquei o medidor de plástico Peguei uma medida de creme, coloquei num potinho E coloquei mais um pouquinho de anti-emborrachamento na máscara Misturei e passei mecha-mecha sobre os meus cabelos Daí eu peguei minha toca térmica, gente Tá? Ela tá ridícula mesmo Se você quiser me mandar uma toca térmica aí, eu agradeço E fiquei 10 minutos na toca térmica Depois, sequei meu cabelo E passei a chapa Já quer saber preço, já quer saber, né? Eu sei Ó, a minha máscara é a menorzinha, de 250 gramas Mas existe pote maior dela também, tá? Eu paguei R$39,90 Então tá aqui o preço na Exótica Perfumaria Certo, mano, velho? É barato Ela tem um cheirinho super agradável E ela é super concentrada Tá vendo? Então você usa um pouquinho dela E já dá pra durar várias vezes no cabelo Certo, mano, velho? Pode usar Pode experimentar Que o trem é bom demais Dá conta, gente Eu nunca consegui chegar nesse brilho no meu cabelo em casa Só no salão que eu consegui ter esse acesso a esse brilho aqui, ó Tá vendo, gente? Não é pareada, né, minha senhora? Mas em casa, sozinha, eu nunca consegui esse brilho, gente Ó, não é a primeira vez que eu consigo chegar nisso Olha esse tom desse cabelo Parece cabelo de boneca De mentira, olha Ó E o anti-emborrachamento, gente Ele não deixa o cabelo quebrar Sela o cabelo e ajuda pra caramba Na nutrição do fio de dentro pra fora O venis acontece de fora pra dentro E o anti-emborrachamento de dentro pra fora Que gera o teu cabelo Per-fec-te Tá certo? Um beijo bem agradável pra senhora Não esqueça de deixar seu comentáriozinho aí pra mim Ok? E até o próximo vídeo Tchau